Ao início de tudo, reveras, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho E ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Sabe, irmãos? Um dos grandes trunfos, né? De Satanás contra a igreja de Cristo Não é convencer você A você pecar Ele vai tentar Mas um dos grandes trunfos dele É quando você não faz nada Você às vezes pecou Pediu aquele Aquele perdão pra Deus Mais ou menos Ah, Senhor Me perdoa aí E não fazer mais nada Você pode tomar a decisão De dar um passo à frente Porque o que Satanás tenta fazer com você Com nós É que quando você tem a oportunidade De tomar a dianteira E se humilhar Porque a palavra diz Que os humilhados serão exaltados Aquele que se humilhar Vai ser exaltado pelo Senhor Mas o diabo faz você pensar Que não Não vou lá não Que eu estou com vergonha O que é que eu vou pensar O que é que eu vou pensar de mim? Querido Estamos no mesmo barco Por que é que você acha Que nós Líderes Eu Pastor Werlon Pastor Adores Pastor Welleson Liderança da igreja Por que é que vocês acham Que nós somos no Moriá? Porque nós somos mais Bonitos Mais cheirosos Melhores que vocês? Não Porque como liderança Nós temos que dar o exemplo Assim como Jesus Deu o exemplo Nós também temos Os nossos problemas As nossas lutas As nossas fraquezas Pecados que cometemos Ao longo da nossa caminhada Com Jesus Mas de uma coisa A gente sabe Que nós precisamos De Jesus Mais do que tudo E não tem como Vocês serem abençoados Se não começar De cima pra baixo Você está entendendo? Não adianta O bonitinho Você fala Você tem que ir pra Moriá Você tem que vir aqui Confessar pecado Pedir perdão Quando você erra Se eu não Der o exemplo E falar Eu sou o primeiro Que precisa Sou eu Eu sou o primeiro Então Todos nós pecamos E o diabo Quer que você Jogue a sujeira Pra debaixo do tapete E deixa criar bicho Ali e você Não faça nada Nós cantamos E nos hoje Deus falou Tanto com a gente Quem é que Deus Falou contigo Nessa noite? Deus falou com você Levanta sua mão E fala Falou pastor Então se Deus Falou com você Deus quer curar você E como a mensagem Que foi pregada A lepra Faz você se tornarem Insensível A lepra espiritual Você já não sente Mais Deus Igual deveria Quantos de nós Quando entregamos a vida Pra Cristo Estávamos no fervor Ai eu só quero orar Eu quero ler Bíblia Eu quero passar a noite A madrugada Com Jesus E hoje simplesmente Você vira pro canto Da cama e dorme E fala Jesus o Senhor sabe Eu estou cansado Amém Então nós temos Que ser realistas